E aí galera, vamos brincar de terminar esse projeto o mais rápido possível para que a gente possa passar para os próximos? Bora! Então fala galera da Elite! Gadozen na área de volta com o Let's Play de Medal of Honor! Então sim, bora! Terceira fase da Missão 5. Essa fase é uma bunda e vocês vão ver por que daqui a pouco. Aparentemente, só agora os nazistas notaram todo o potencial que a construção de uma bomba atômica poderia fazer. E agora eles estão desesperadamente tentando correr atrás do prejuízo, tentando acelerar o processo de criação da bomba. Só que nós vamos estragar o pudim deles de uma vez por todas, eliminando os suprimentos restantes de água pesada que existem no complexo. Então para isso nós vamos ter que ativar o fluxo dos 4 silos de depósito dessa água pesada e depois mandá-los para o saco ativando a válvula de liberação de emergência. E assim toda a água pesada vai embora. E à medida que a gente for saindo do complexo, nós vamos ter que tentar encontrar uma cópia da entrega de material para a fábrica, impedindo que qualquer material que possa construir a água pesada possa chegar nessa área. E finalmente nós vamos destruir qualquer tipo de veículo de transporte que nós encontrarmos nas garagens. Como eu disse, essa fase é uma bunda, é uma fase muito chata. Se você não seguir uma estratégia, você vai morrer fácil. E agora eu vou mostrar porquê. Ok, eu já vou começar equipando a shotgun, que aqui no começo vão vir 3 inimigos, incluindo um inimigo de SMG, que não me deu tanto dano. Chupa, seu otário! Se o seu plano era tirar metade da minha vida no começo da fase, você se deu mal, seu trouxa. Ok, avança, recua. Lá vão vir os inimigos de SMG, faz um zigue-zague maroto aqui. É um segredo para você estar desviando dos tiros do camarada. Rapaz, você deu as costas para mim e se ferrou. Deu as costas para mim e se ferrou. Jogou uma granada, hein, safado? Olha, explodiu com a própria granada, maravilha! Ah, eu adoro quando esse jogo roubar ao meu favor. Enfim, munição de SMG, apesar de que o jogo, nessa altura do campeonato, rouba mais para a inteligência artificial do que para nós. Vocês verão, se o inimigo me fuzilar, ele vai tirar mais de metade da minha vida, com certeza. Igual foi no episódio anterior. Mas enfim, aqui vão ter esses dois inimigos, munição de SMG, aqui munição de shotgun em um cantinho medicinal. Não esqueçam de estar pegando, se vocês estiverem precisando de vida. Não sei se eu mostrei, mas escondido aqui tem um outro cantinho medicinal. Então, já é um reabastecimento de vida aí, caso você tenha perdido. Ok, deixa eu equipar shotgun. Mais inimigos a curta distância. Mais um inimigo de SMG, para avaliar. Vai para o saco, filha da mãe. Ok, munição de pistola, dropada aí pelos inimigos. Ali no fundo um cientista. Deixa eu matar logo ele. Dali eu creio que vai vir um inimigo de SMG. Ah, não, inimigo de pistola. Tá, mas eu sei que tem um inimigo de SMG. Eu sei. Esse filho da mãe vai brotar quando eu menos esperar, quer ver? Bom, não quando eu menos esperasse. Ele meio que bugou ali. Como eu disse, o jogo roubando é a meu favor. Ok. Vamos para a área do primeiro silo. Aqui em cima vai ter um fiché de kit. Opa, um cientista ali. Vamos logo matar ele. Vamos ler o que está escrito nesse silo. Está escrito Chaviris Waskerstassen. Ou alguma coisa parecida com isso. Não, eu não sei falar alemão. Eu acho que vocês puderam notar isso. Ah, enfim, eu estou... Ah, eu estou falando muita merda. Enfim, vamos seguir. Matar esse inimigo de SMG aqui. Vamos para o Chaviris Waskerstassen 2. Que na verdade é o segundo silo. Eu vou parar de falar isso. Mas enfim. Nada de inimigos. Opa, falei rápido demais. Lá vem os inimigos de SMG. Ok. Creio que tem outro. Vamos lá, jogo. Você não me engana. Você me enganou parcialmente. Ainda bem que ele não tirou muito dano. Ok. Vamos ativar aqui a segunda válvula. Ok. Inimigo de SMG ali de longe. Ele vai se esconder de trás da caixa. Então destruam a caixa e fuzilem ele. Porque vai ter um outro inimigo escondido. Atrás das caixas. E o filho da mãe conseguiu me tirar a vida pra caralho. Ai meu Deus. É o que eu disse. O jogo roubando a favor da inteligência artificial. Deixa eu trocar pra Shotgun. Não deu tempo. Então deixa o filho da mãe vir pra cima. Interessante. Você deu um pulinho pro lado e desviou de um tiro de Shotgun. Fascinante. Fascinante. Por que respawnou um inimigo no mesmo lugar em que eu matei o outro? É fator trollagem até o fim da vida. Não. Você não vai descer correndo por essa escada não, jovem. Esqueceu que esse jogo buga? Vamos matar esse inimigo de SMG ali embaixo. Vamos vir aqui. Aqui vai ter um fiché de kit. Algumas munições. E a válvula de emergência. Beleza. Já ativando ela. Nós já mandamos metade da água pesada guardada para o limbo. Beleza. Chegando aqui no silo 3. Vão ter alguns inimigos de SMG. Creio que um cientista também. Sempre tem um cientista na área desses silos. Beleza. Eu ouvi inimigo, hein. Eu ouvi inimigo, hein. Deixa eu logo ativar aqui a válvula e dar uma recuada. Ô caramba. Caramba, esses cientistas são realmente maratonistas, cara. Puta que pariu. O cara desvia de todos os tiros. Impressionante. Ok. Munição de SMG aqui. Vamos matar aquele inimigo ali a longa distância. E é o seguinte. Não vai parar de vir inimigos de SMG ali do fundo. Até que você termine de passar por esse corredor. Então o que eu recomendo vocês a fazer é destruir essas duas caixas. E fiquem aqui esperando os inimigos. Ok. Vai vir mais uma remessa. Então vocês matem. Eles vêm de dois em dois. Beleza. Ok. Destruir essa caixa para você poder passar. Não. Não vai dar para passar entre as caixas. O jogo vai bugado. Você vai ficar preso. Mas enfim. Vai. Sai. Bota a cara. Aí. Pô. Vieram três agora, hein. Sacanagem. O cara conseguiu jogar uma granada ainda. Impressionante. Impressionante. Ok. Shotgun neles. Ok. Agora vai vir uma carrada de inimigos de SMG. Então eu recomendo vocês recuarem. Ok. Morre você. Morre você. E tem mais um que eu sei. Acho que... Acho que eu matei todos. Espero que eu tenha matado todos. Deixa eu dar uma volta aqui pela área. Ver se tem alguém. Não. Não tem. Então vamos ativar aqui a última válvula. Todas as válvulas ativadas. Aqui vai ter uma escada. Deixa eu estar mostrando para vocês logo. Aqui vai ter uma escada. E aqui em cima vai ter munição de shotgun. Pra caramba. Vai ter uma remessa de munição de shotgun. Um fire de surge. Um pack. E aqui escondido. Vai ter um fish head kit. Então caso a gente tome bastante dano. Nessa parte que vai vir a seguir. Eu vou voltar aqui. E vou estar pegando. Os lives que ficaram. Com certeza. Tentei eliminar os inimigos o mais rápido possível. O cara conseguiu me tirar 25% de vida. Com dois tiros. Impressionante jogo. Você é muito roubado. Meu Deus cara. É... Eles querem. O jogo quer qualquer que é. Nessas últimas fases. Que você fale miseravelmente. Como diria o Senhor Sword Lange. Pra que você derreje crit. Ou desista. Ou então tenha que fazer as fases. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Pelo menos os jogadores que são. É... Menos experientes. E... Fazer você ficar com raiva de qualquer forma. Eu já to com raiva. Só desses panacas me dando tiro. Mas enfim. Vamos avançar aqui com calma. Filha da mãe. Você hesitou cara. Você hesitou. Hesita por um instante na minha frente. Ô caralho. Agora fui eu que hesitei. Mas enfim. Hesita na minha frente por um instante. Você se lasca. Você vira um pastel. Nossa. Isso foi perigoso. Eu não tinha visto essa granada. Filhos da mãe. É. Eu já sabia que você vinha até mim. Você não ia se aguentar. E o jogo deu uma roubada agora. Que eu atirei no camarada. E o tiro simplesmente atravessou ele. Brotou um inimigo de SMG também do além aqui. Jogo, jogo. Você não me mate no final da fase. Ok. Vamos pegar esse Fish Head Kit. Vamos pegar também o documento de entrega dos materiais aí. E agora vamos rumo para o fim da fase. Eu vou voltar. E eu vou pegar aquele Fish Head Kit que tem lá em cima no silo. Pensa que você vai me trollar, jogo? Não. Você não vai. Você não vai. Beleza. Então. Vamos pegar aqui o Fish Head Kit. Eu não vou pegar esse Fire Surgeon Pack. Não preciso de Life em excesso. Já o que tem aqui é o suficiente. Mas não encheu a vida. Ô droga. Então tem um cantinho medicinal aqui que vai encher a vida. Beleza. Agora nós estamos de vida cheia. Ok. Vamos ver uma carrada de inimigos aqui. Eu quero que você jogue a granada mesmo. Porque aí eu consigo te matar de boa. Muito bem. Jogo esperto. Muito bem. Jogue mesmo ao meu favor. Ok. Vamos ver mais dois inimigos dali. Deixa eu avançar aqui com cautela. Deitou, dormiu, rapaz. Deitou, dormiu. Não tem essa, não. Vai querer brinco. Inimigos pelas costas. Eles continuam aparecendo. E vão se tornar cada vez mais frequentes daqui pra frente. Eu já falei que eu odeio quando inimigos vêm pelas costas. Se eu não falei, estou falando agora. Ok. Chegamos na área das garagens. Está ali o caminhão. Mas antes vai ter uma carrada de inimigos. Deixa eu destruir as caixas. Fazer os inimigos virem até a gente. Inimigo de SMG pelas costas. Que maravilha, jogo. Que maravilha. Morre aí, rapaz. Morre aí. Pelo amor de Deus. Morre aí, cara. Mas que saco. Morreu todo mundo? Não. Morreu. Faltou esse puto aqui. Que jogo filho da mãe, cara. Então é isso aí. Vamos pegar aqui o resto das munições que faltam. Colocar aqui o detonador no caminhão. Vamos explodir o caminhão. E vamos vazar. Eu podia voltar e pegar aquele file de Sgt. Um pack para terminar a missão com mais vida. Mas vai demorar muito tempo. Eu estou com preguiça. Mas enfim. Fim da fase. E vamos ver como foi o nosso desempenho. Certamente foi uma estrela. Sei lá. Não. Duas estrelas. O jogo me viciou agora em me dar duas estrelas. Mas enfim. Então é isso aí, galera. No próximo episódio a gente conclui a missão 5. E vamos rumar aí para a reta final do jogo efetivamente. Se bem que nós já estamos na reta final do jogo. Enfim. Eu estou querendo ir rolar aqui. Então é isso aí, galera. Então a gente se fala amanhã. Não esqueçam. O Rankine ainda não está postando. Então amanhã a gente se fala. Gadosem se despede. Um abraço a todos. E até a próxima. Valeu.